A Vida Abençoada A Vida Aventureira é a vida Deus dará É vida, pé na estrada, mania de jogar As coisas lá pro alto E se mandar E se mandar E se mandar A Vida Aventureira é a vida Deus dará 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 E se curtir Pra se amar Pra se amar Pra se encontrar Pra se achar Pra se viver Pra se jogar Vamos viver Vamos viver, vamos viver, vamos viver Vamos viver, vamos viver